Então, nos últimos anos, muitos grupos de K-pop e muitas séries de televisão, os famosos K-dramas, cresceram muito no país e isso também tomou muita proporção pelo mundo afora. Mas Tag, o que é que isso tem a ver com vaidade masculina? Calma, que eu vou te explicar. Ah, e não esqueça de conferir se você já tá seguindo o canal da Embaixada e as redes sociais, tanto da Embaixada Coreana, como a minha aqui, né, do Giggs, que sempre vai tá trazendo um pouco de cultura e um pouco sobre entretenimento asiático pra você. Você já se perguntou qual foi o país pioneiro da beleza masculina? Então, uma professora da Universidade lá da Austrália, ela fez uma ampla pesquisa sobre a beleza e a imagem da Coreia do Sul. E ela meio que chegou a essa conclusão, né, de que a Coreia do Sul é pioneira na beleza masculina. Só que isso é muito amplo, tá, porque existe a beleza natural e existem também os instrumentos que são usados para melhorar essa beleza. Pode ser cirurgia, roupa, acessório e maquiagem. Então, nos anos de 1980 a 1990, a estética masculina era muito mais marcada e ela tinha uma presença muito mais luxuosa. Então, era ternos, relógio, uma mais sofisticado, sabe? Sabe o reality show, solteiros, ilhados e desesperados? Pois então, lá tem um participante chamado Odin Teik, espero não ter errado a pronúncia dele, e ele tem uma estética muito parecida com esse estilo de 1980 e 1990. E não é à toa que ele tem uma loja de terno e tudo mais, enfim. É bem, basicamente, nessa estrutura que tem. Se for dar um exemplo de dramas, a gente tem muito 1998, Snowdrop tinha uma vestimenta parecida, e até aquele Chicago Tapué. Tapué não, porque Tapué é a vasilha. Você entendeu, né? Chicago, Chicago, enfim. Tinha basicamente essa estrutura e essa estética masculina marcante naquela época. Assim também como o serviço militar na Coreia do Sul, que vocês sabem que é obrigatório, naquela época também tinha uma forte predominância em relação à estética masculina. Então, quando você assistia a coisa de entretenimento, você percebia que o cara pra ser másculo, ele geralmente era um soldado, ou um gangster, ou um policial. Era meio que por volta disso aí. Então você percebe o quanto a mídia, ela meio que também transforma a beleza masculina ou a feminina também. Só que isso mudou lá em meados de 1990, quando surgiu a banda Seu Teiji and Boys. Espero ter errado a pronúncia. Pois é, essa banda, ela trouxe exatamente para o país a cultura de fãs com os idols. Coisa que lá não existia ainda, então trouxe isso de uma forma muito predominante. E isso foi crescendo cada vez mais, onde você vê que as empresas investem muito na criação de grupos de K-pop, tanto masculino e feminino. E até porque, se você perceber, os idols, eles brincam muito com essa versatilidade entre as peças masculinas e feminina. Você quer um melhor exemplo? J-Dragon. Ele é um dos melhores exemplos, assim, para poder mostrar o quanto uma peça feminina pode ser utilizada, assim, para uma peça masculina. Inclusive, eu vi uma vez que os homens na Coreia estavam querendo que o J-Dragon usasse guarda-sol para poder, né, não se queimar de sol e tudo mais. Mas queria que ele trouxesse essa moldinha para poder o pessoal fazer tranquilamente na rua. Isso é muito engraçado. Não sou ele, tá? O Wonwoo também, que é o nosso eterno monstex. Ele também traz muita versatilidade com peças femininas e masculinas. E também, obviamente, os grupos femininos com as roupas masculinas. Exemplo, o Mamamoo. Então, assim, tem muitos exemplos hoje que você consegue perceber o quanto a beleza da Coreia em relação a masculino ou feminino foi moldado entre eles mesmos, sabe? E a mídia ajudou muito nisso. Só para vocês terem noção, isso aqui é um dado de 2015, tá? A indústria da beleza coreana estava valendo uma faixa de 880 milhões de euros. Euros. Isso em 2015. E que previa um crescimento de 50% cinco anos depois. Ou seja, em 2020. Já estamos em 2022. Então, você consegue imaginar o quanto há investimento e há venda nesse ramo de beleza coreana. Você deve conhecer porque tem muito produto que está sendo lançado e cada vez mais está tendo mais produtos ainda reconhecidos pela própria Coreia fora do país. Tá, Giggs. Mas vocês, meninos, como é que vocês fazem com a beleza? Fala um pouco. Pois então. Vou fazer só uma breve comparação aqui entre Brasil e Coreia. Aqui, em relação à beleza masculina no Brasil, ela é bem diferente porque nós temos uma população muito misturada. Então, assim, há de várias formas. Em sua grande maioria, a gente se preocupa, assim, com beleza, mas é mais em relação a cheiro, a corte de cabelo, se a barba está sendo feita ou não. Em relação à maquiagem, existem, sim, exceções, mas não é algo que dá pra generalizar. Então, assim, existem casos. Já na Coreia, é um outro nível. Lá, os meninos se preocupam muito mais com beleza, seja pra trabalho, seja pra um encontro, seja pra ir na padaria. Se eles quiserem passar uma basezinha de maquiagem, não tem problema. Então, o corte de cabelo, a barba, apesar que eles não são de usar barba, e eu vou falar sobre isso. Então, assim, a beleza coreana lá, o nível de beleza masculina coreana, já é um outro totalmente diferente do nosso. O nosso é que ainda existe muito tabu pra isso, sabe? Isso é tão outro nível que 3 quartos dos sul-coreanos já fizeram um procedimento estético de beleza, ou se não, eles querem fazer. E é tão normal que, tipo, rotina de skincare acontece entre eles facilmente. Ou se querem fazer algum procedimento de estética pra ter o V-Live ou pálpebras duplas, isso é normal. Exemplo da barba mesmo, a barba não é comum pros sul-coreanos, até porque eles não têm essa genética de ter muito pelo no rosto. Então, eles meio que enxergam isso como algo, sabe? Deixa o meu rosto meio sujo, meio escuro. Então, eles acabam não usando. Então, sempre tiram, seja pra trabalho, pra encontro, pro dia a dia deles, eles acabam tirando, de fato, a barba. Não faz parte do costume deles com uma estética masculina. Porém, isso não é regra, tá? Existem exceções, então não dá pra generalizar. E isso não é só para os adultos. A geração Z gosta também de se presentear pelo menos uma vez por semana com um procedimento estético, um procedimento de beleza. Então, eles têm essa preocupação. Isso também é muito engraçado que existe, vocês sabem que existe uma pressão muito grande entre os homens em relação à competitividade de trabalho. Então, assim, o que eles puderem fazer pra dar um passo à frente, eles vão fazer. Seja um curso, seja um idioma a mais. E a parte da estética dá também pra eles um passo à frente. Então, eles estão sempre preparados, sempre arrumados e sempre, assim, bem vistos pra poder sempre estar no meio dessa competição e dessa pressão que rola entre o pessoal na parte de trabalho, inclusive. E isso melhora muito o currículo deles, suas habilidades, assim como suas especificações. E, principalmente, a forma como as pessoas enxergam ele. Então, é algo mais social, se você parar pra analisar. E, sim, não é só a mídia que acompanha esse crescimento ou público. As próprias empresas também estão enxergando e estão vendo o quanto isso cresce cada vez mais e quanto pode ser rentável. Então, por exemplo, a Chanel, ela criou o Boyd Chanel, que é uma linha de cosméticos para os homens. Inclusive, foi lançado primeiro na Coreia do Sul, pra depois ser lançado nos Estados Unidos pra venda. Então, você consegue entender o quanto isso é lucrativo pras empresas, elas gostam. E o quanto isso pode mudar o mundo, mudar a Coreia, mudar muita coisa em relação a só falar de beleza. Vocês imaginam? Tá, Guigues, e qual a sua opinião sobre essa mudança da beleza masculina? Então, eu acho bacana. Até porque, assim, eu espero que sempre seja opcional. Espero que não seja uma pressão. Então, se você quer usar maquiagem, se sinta à vontade de usar maquiagem. Seja pra tirar alguma imperfeição, ou realmente pra você deixar algo, sei lá, deixar você visualmente mais bonito. Ou se, simplesmente, você quer sair de forma natural. Eu espero que sempre seja uma opção pra você. E não que você seja obrigado, sabe? Tipo, ah, você tem que ter aquela pressão pra poder usar maquiagem e tá sempre impecável. Então, assim, se sinta livre, se sinta feliz pra você estar do jeito que você quer. Seja com suas roupas, maquiagem, acessórios. Enfim, se sinta livre. Essa, eu acho que é a maior coisa que eu espero que essa mudança da beleza traga pra todas as pessoas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Um beijo e até a próxima. Esse foi mais um conteúdo produzido pelo Giggs, amigo da embaixada.